Bom dia! Laude sábado! Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Ao Senhor, pertence à terra e tudo o que contém. Vinde, todos adoremos. Ao Senhor, pertence à terra e tudo o que contém. Vinde, todos adoremos. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez, a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prestemos-nos com a terra e atuilemos ante Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que contém, vim de todos adoremos. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que contém, vim de todos adoremos. A voz dirige os meus olhos já bem antes da aurora. A voz dirige os meus olhos já bem antes da aurora. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvir-me, quero cumprir Vossa vontade fielmente. Clamo a voz, Senhor, salvai-me, eu vos suplico, e então guardarei Vossa aliança. Chego antes que a aurora e vos imploro, e espero confiante em Vossa lei. Os meus olhos antecipam as vigílias, para de noite meditar Vossa palavra. Por Vosso amor ouvi atento a minha voz e dai minha vida como é Vossa decisão. Meus opressores se aproximam com maldade, como estão longe, ó Senhor, de Vossa lei. Vós estás perto, ó Senhor, perto de mim. Todos os Vossos mandamentos são verdade. Desde criança aprendi Vossa aliança, que firmaste-os para sempre e eternamente. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A voz dirige os meus olhos já bem antes da aurora. A voz dirige os meus olhos já bem antes da aurora. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para a minha libertação. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para a minha libertação. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para a minha libertação. Ele é o meu Deus, eu o louvarei. Deus, meu Pai, eu o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o Seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogam no mar. Ao soprar a vossa ira, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas e formaram uma muralha. E imóveis se fizeram em meio ao mar as grandes vagas. O inimigo tinha dito, e de segui-los e alcançá-los, repartirei os seus despojos e minha alma saciarei. Arrancarei da minha espada e a mão, e minha mão os matará. Mas soprou o vosso vento e o mar os recobriu, afundaram com o chumbo entre as águas agitadas. Quem será igual a vós entre os fortes, ó Senhor? Quem será igual a vós, tão ilustre em santidade, tão terrível em proezas, em prodígios gloriosos? Estendestes vossa mão, e a terra os devorou. Mas o povo libertado conduzistes com carinho, e o levastes com poder à vossa santa habitação. Vós, Senhor, o levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação. No santuário construído pelas vossas próprias mãos, o Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para a minha libertação. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para a minha libertação. Cantai louvores ao Senhor, todos os agentes. Cantai louvores ao Senhor, todos os agentes. Cantai louvores ao Senhor, todos os agentes, povos todos festejaio, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre lhe é fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantai louvores ao Senhor, todos os agentes. Cantai louvores ao Senhor, todos os agentes. Da Carta de São Paulo aos Gálatas Irmãos, se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito corretamente. Não busquemos vanglória provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. No caso de alguém ser surpreendido numa falta, vós, que sois espirituais, corrigisse tal em espírito de mansidão, e que cada um de vós vigie sobre si mesmo para não ser surpreendido também por alguma tentação. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo, pois se alguém julga ser uma pessoa importante, quando na verdade não é nada, está se iludindo a si mesmo. Cada qual examine a sua própria maneira de agir, e então poderá ter de se gloriar, mas somente em relação a si mesmo e não em relação a outra, pois cada qual tem que carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe o ensinamento da palavra, torne quem o instrui participante de todos os seus bens. Não vos iludais, de Deus não se zomba, pois o que o homem tiver semeado é isso que vai colher. Quem semeia a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Não desanimemos de fazer o bem, pois no tempo devido haveremos de colher sem desânimo. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos irmãos na fé. Veja com que grandes letras eu vos escrevo, de próprio punho. Os que desejam sobressair na ordem da carne, esses é que vos obrigam à circuncisão, unicamente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem eles mesmos, que são circuncidados, observam a lei. Mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso, Jesus Cristo, esteja convosco. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que o homem semear, isso também há de ceifar. Quem semear na sua carne, colherá a corrupção. Quem no Espírito semear, colherá a vida eterna. Quem dá a vida ao Espírito, para nada serve a carne. Quem no Espírito semear, colherá a vida eterna. Por que, irmãos, somos tão pouco solícitos em buscar ocasiões de salvação para os outros? Tão pouco cuidadosos em mais ajudarmos-nos mutuamente, onde a necessidade for maior em carregar os fardos dos irmãos? O apóstolo a isto nos exorta, dizendo Carregai os fardos uns dos outros, e cumprireis assim a lei de Cristo. E em outro lugar, suportando-vos reciprocamente na caridade. É esta, na verdade, a lei de Cristo. Se há em meu irmão, seja por indigência, seja por fraqueza corporal ou de educação, alguma coisa de incorrigível, por que não a suporto com paciência, e não a levo de bom grado? Pois está escrito, seus filhos serão levados aos ombros e consolados no regaço? Não será porque me falta aquela caridade que tudo sofre, que é paciente para suportar a benigna para amar? Certamente, esta é a lei de Cristo, dele que assumiu verdadeiramente nossas enfermidades pela paixão, e suportou nossas dores pela compaixão, amando os que carregava, carregando os que amava. Quem ataca o irmão em necessidade, quem põe armadilhas de qualquer tipo a sua fraqueza, está sem dúvida alguma sujeito à lei do demônio, e a obedece. Sejamos, então, compassivos uns pelos outros, amantes da fraternidade, pacientes com as fraquezas, perseguidores dos vícios. Toda vida que se preocupa sinceramente com o amor de Deus, e por ele com o amor do próximo, é mais aprovada por Deus, sejam quais forem suas observâncias, ou seus usos religiosos. A caridade é aquela em vista da qual tudo se deve fazer ou não fazer, mudar ou não mudar. É ela o princípio e o fim, que devem regular tudo. Nada é culpável quando feito por ela, e em conformidade com ela. Oxalá, ela nos seja concedido por aquele a quem não podemos agradar sem ela, pois sem ele nada absolutamente o podemos. Ele que vive e reina, Deus pelos séculos infinitos. Amém. É esta a mensagem que ouvisteis desde o início. Amai-vos uns aos outros. Toda lei se encerra nisso. Amai-vos uns aos outros. Irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Desta maneira, vos será largamente proporcionado o acesso ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vós grito, ó Senhor, a vós clamo e vos digo, sois vós meu abrigo. A vós grito, ó Senhor, a vós clamo e vos digo, sois vós meu abrigo. Minha herança na terra dos vivos, e vos digo, sois vós meu abrigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A vós grito, ó Senhor, a vós clamo, e vos digo, sois vós meu abrigo. Do Evangelho de Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, Quantos pães tem-lhes? Eles responderam, Sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que o distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Iluminai aos senhores que jazem nas trevas e na sombra da morte. Iluminai aos senhores que jazem nas trevas e na sombra da morte. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que o seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falaram pela boca dos seus santos e dos profetas existentes mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa mensa, e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor. Em santidade e em justiça diante dele, enquanto perduraram em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, o menino, pois irás andando à frente do Senhor, para apainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós para brilharam o São Nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Iluminai aos senhores que jazem nas trevas e na sombra da morte. Iluminai aos senhores que jazem nas trevas e na sombra da morte. Bendigamos a Cristo, que se fez em tudo semelhante a seus irmãos, para ser um sumo sacerdote fiel e misericordioso, junto de Deus em nosso favor. Peçamos-lhe dizendo, Dá-nos, Senhor, as riquezas da vossa graça. Só de justiça, que no batismo nos destes à luz da vida, nós vos consagramos este novo dia. Dá-nos, Senhor, as riquezas da vossa graça. Nós vos bendiremos em cada momento deste dia e glorificaremos vosso nome em todas as nossas ações. Dá-nos, Senhor, as riquezas da vossa graça. Vós que tivestes, por Mãe e a Virgem Maria, sempre dócil à vossa palavra, dirigi hoje os nossos passos segundo a vossa vontade. Dá-nos, Senhor, as riquezas da vossa graça. Concedem-nos que, enquanto peregrinamos em meio às coisas deste mundo passageiro, aspiremos à imortalidade celeste e que, pela fé, esperança e caridade, saboreemos sempre já as alegrias do vosso reino. Dá-nos, Senhor, as riquezas da vossa graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paz contigo. Deus perdoe. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da ressurreição, para que, livres das trevas da morte, cheguemos à luz da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente, e inscreva-se no canal.